Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos a mais uma série começando aqui no canal do Waka Mais pra ter vocês comigo e hoje eu vou trazer pra vocês Star Valor galera, que é um RPG de nave É meio... meio não, ele é bem sandbox na verdade É uma pegada ali de Star Sector, enfim, vem comigo que eu vou te mostrar rapidinho do que você trata o jogo, olha só Galera, então vamos começar um novo jogo aqui, ó, novo jogo, tá? Eu vou começar aqui como streamer, tá bom? O nome do meu personagem vai ser o Waka, streamer pra ele tirar as músicas pode me dar problema, enfim, galera, por isso que eu vou começar ali como streamer, tá bom? Vamos na dificuldade normal mesmo, é difícil o jogo, tá? Existe sim chance da gente perder aqui logo de cara Vamos tentar fazer o que tem que fazer aqui, né? Vamos na galáxia pequena, vamos numa minúscula na real, tá? Que eu quero mostrar o máximo do jogo possível aqui pra vocês, tá bom? E aqui galera, a gente pode selecionar também um perk, tá? E esse perk ele vai nos dar algum bônus aqui nesse início, tá bom? Nesse caso aqui, a gente vai com dano de armas ou resistência a dano Eu gosto dos dois, na verdade, a gente vai com dano de armas, pronto, ok? A nave que a gente vai começar essa aqui, eu não tenho outra nave pra escolher E a gente vai no modo histórico aqui, let's do it, tá bom? Vamos criar o jogo aqui, tem... eu quero... ah, queria desativar o tutorial, mas aparentemente não dá Beleza, e aqui eu posso selecionar se eu quero jogar com mouse e teclado ou com controle No caso, a gente vai jogar com mouse e teclado, vou mostrar pra vocês Olha só Uma sombra paira sobre a galáxia Enquanto as últimas forças humanas rebeldes seguem vivas contra os Vengi Os sem rostos Dez anos se passaram desde a invasão, na qual milhões morreram Quando três grandes estações espaciais foram desivadas E a armada terrestre foi subjugada pelas forças alienígenas, né? Ou seja, a gente tá perdendo a guerra aí, né, galera? Sobre o comando dos invasores, uma nova... Uma nova norma toma forma, hein? E alguns estão dispostos a arriscar tudo Ou seja, a gente tá tentando sair da mão desse império aí, né? Qualquer semelhança é mero conhecimento... É mera coincidência... Conhecimento, what the fuck, velho? É mera coincidência com Star Wars aqui, beleza? Ok, então, toca do coelho, tal, não sei o que Ele tá ensinando aqui a gente jogar WSD pra gente andar, etc, etc Beleza? Eu tinha que fazer o que? Deixa eu apertar o aqui que eu não lembro Qual que é a minha missão? Era o que isso pra gente andar, ok, ok Isso aqui pra atirar, tá ali, né? Ok, vamos lá O jogo é um pouquinho complicado Os controles deles pra pegar, galera Mas já já a gente pega Aquela é uma nave gigantesca, tá vendo? Dependendo... Uh, out Ainda bem que aquele cara tava ali Véio do céu Deixa eu conversar com essa nave Tá Deixa eu... Pronto, melhorou, né? Pronto, isso aqui Eu não gosto Daquele jeito que tava, galera Ele segue o mouse, tá vendo? Então ele segue... Ele vira pro lado do mouse Eu não gosto de pilotar dessa forma Então eu vou tirar Desse jeito que ele não segue O lado do mouse Agora eu controlo no WSD Basicamente foi isso que eu tava fazendo aqui Beleza? Beleza, então Tá aqui, completamos a missão Legal Eu peguei uma missão ali Eu acho que sem querer Mas tudo bem Então aqui, galera Essas são as estações Elas estão espalhadas nas galáxias A gente vem nela Porque, primeiro Pra pegar missões Segundo Pra ver o que que tá rolando aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês Vou fazer aqui o que eu faria normal Vamos pegar o transporte de carga Vamos pegar Vamos pegar e eliminar isso aqui Vamos pegar Vamos pegar a entrega Vamos pegar Vamos pegar isso aqui também Vamos pegar também Vamos pegar essa missão aqui A gente não pega essa Que a gente não consegue Precisa de um piloto espacial nível 2 Tá vendo? E missão de reconhecimento A gente pega aqui Que é visitar 4 setores pelo menos A gente tem 5.300 créditos aqui Isso aqui é o ponto de armadura Da nossa nave A energia que ela gera Isso aqui é o escudo que ela tem Tá bom? Legal Deixa eu apertar C aqui, galera Isso aqui é a nossa árvore de habilidades Tem várias coisas que a gente pode fazer aqui Elas estão divididas aqui em categorias Engenharia, combate, exploração, etc, etc, etc A primeira coisa que eu vou fazer É em questão do negócio aqui Pra gente tentar comprar coisas mais baratas Porque se não, galera As pessoas ficam muito, muito, muito caras Tá bom? Beleza Peguei aqui Fui no quadro de missões Peguei tudo A gente tem academia também O que que é academia, galera? Academia é justamente pra você conseguir Contratar novos pilotos Ou copilotos, tá? Basicamente isso Esse cara aqui, por exemplo É um especialista Eu poderia usar ele como copiloto E na real eu vou, tá? Esse cara aqui Ele tem calor gerado por menos 5.2 Comércio global Mais 0.8 Mais 0.8 de comércio global Eu gosto Existência dando mais 1% Esse cara aqui também é bom Balanceado Mas eu quero esse cara aqui do comércio, tá? Eu sinto que a gente vai conseguir Fazer alguma grana aí Vendendo itens, tá bom? Beleza Então já contratei o cara ali Tá ótimo E aqui tem contatos, galera Contatos é basicamente o seguinte Tem alguém ali Que ele sabe a posição de alguma coisa Ele sabe alguma história Alguma coisa assim Você dá uma grana pra ele E ele te conta onde tá Por exemplo A gente vai pegar o contato Desse debris field aqui Vamos comprar, tá? A gente quer ir lá E o contato da estação civil A gente não precisa Eventualmente a gente acha As estações não são tão difíceis assim de achar Beleza E aqui, galera, né? Na parte de comércio Tem os vários itens Que a gente pode comprar aqui Antes disso Eu quero vir no hangar aqui Pra mostrar pra vocês Olha as armas que a gente tá usando Um laser leve E um laser de mineração Tá vendo? O que eu descobri, galera? Nesse jogo É muito legal Você ter um lançador de mísseis No início do jogo Por quê? Porque até que você encontre Uma nave Que tenha Que tenha Modo de se livrar De mísseis Demora um pouco E mísseis E mísseis São ótimos Pra lidar Com naves menores Tá? Então Por isso que eu quero Ter um lançador de mísseis Aqui Então vamos aqui Em armas Eu quero comprar Cadê? Lançador de mísseis Pequeno A gente quer comprar Tá? Canhão iônico É bom Mas a gente não quer não Esse laser pequeno aqui Ele parece ser bem interessante Na real Eu quero testar O DPS dele é baixo É bem baixo Na real Deixa pra lá O DPS dele é muito baixo É muito baixo 4.1 3.7 É Assim Não é ruim Mas também não é maravilhoso DPS 7.4 E um dano de 3.7 Ele não é ruim não galera Não é ruim não Dá vontade de comprar Alcanço de 30 também O alcanço é muito bom Não O alcanço é menor Do que os demais alcançam Deixa pra lá então A gente só quer o lançador de mísseis Perfeito E aqui na parte de equipamentos Tem vários itens aqui Que a gente quer comprar Por exemplo um farol A gente quer ter O farol Ele é muito útil Para setores escuros Tá vendo? Ele meio que ilumina ali pra gente Lootfinder é ótimo Explorador Também a gente quer Analisador de detritos Definitivamente queremos E codex também Tá vendo? A gente também quer Esse codex de comércio Tranquilo? Beleza Amplificador de sensor A gente não precisa A da básica A gente não precisa Carregador de escudo Não é ruim Tá? Não é ruim Eu não me lembro se dá pra equipar dois Eu vou tentar fazer isso Mas eu confesso que eu não tenho certeza Beleza Então comprou aí Tem um monte de tranqueira Já que a gente comprou né galera Aqui são outras naves Caso a gente queira trocar de naves Eventualmente a gente quer Comprar naves maiores Tudo mais E aqui são mercadorias Caso a gente queira negociar Passando mal em cima dela Repara que eu não tenho Eu não tenho Informação Sobre o preço médio Coisas desse tipo Só tem o preço aqui dela Então fazer comércio Sem esse codex de comércio Que é muito ruim Tá vendo galera? Deixa eu vir aqui nos equipamentos Que nós vamos precisar De mais uma coisa Que na verdade É mercadorias mesmo Eu quero munição de míssil Tá vendo? A gente quer comprar aqui Vamos comprar cem É vamos comprar cem aqui Perfeito Comprar mais cem Vai Porque daí não vai acabar nunca A gente só tem que ficar de olho aqui No quanto a gente está Gastando de carga aqui Beleza? Beleza Ok Vamos aqui no hangar agora E vamos instalar essas coisas Equipa aí Gasta uma grana pra equipar também Tá bom? Equipa aí A gente carrega dor de escudo Que é muito bom Gera mais escudo ali Então a gente consegue Regenerar escudo mais rapidamente Tá vendo? Ele ali é bom Codex de comércio Equipa aí também Equipa analisador de detritos Equipa isso aqui Vamos equipar tudo aqui Que a gente pegou A gente só não precisa equipar Os mísseis Tranquilo? Tranquilo Lembrando Pra equipar itens A gente precisa gastar uma grana Tá galera? Deixa eu fazer uma coisinha aqui Beleza Perfeito Então aqui está no hangar Isso aqui quando a gente tiver Blueprints Coisas desse tipo A gente vai poder Fazer melhoria em escudo Enfim né Coisas desse tipo aqui Por enquanto a gente Não quer fazer isso Tá bom? Legal Eu peguei várias missões Lembra galera? Vou apertar o U aqui Eu consigo ver quais missões são elas Certo? Essa missão amarelinha aqui Ela é a missão da história Então se eu conseguir Continuar seguindo ela Eu vou continuando Seguindo a história E essas outras missões aqui São missões pra farm Basicamente Tá certo? Beleza O que eu quero fazer galera Lembra que a gente comprou informação Sobre uns debris Vou apertar Ah galera Isso aqui é legal Isso aqui é o É a estrela que eu estou Tá? É o sistema Da estrela aqui que eu estou Então isso aqui é meio que A galáxia onde a gente está O setor melhor dizendo O setor da galáxia onde a gente está E dando um zoom out aqui Você tem ideia do tamanho Que é né Toda a galáxia Olha só E detalhe Isso aqui é a menor galáxia possível Vocês lembram disso? Lembram disso galera? É a melhor Galáxia possível Tá bom? Menor galáxia possível Beleza Vamos continuar aqui Até pegar nível 2 pelo menos E vamos lá Repara aqui a setinha aqui Nesse canto Esquerdo inferior Tá vendo galera? Ali tem alguma coisa Achei que tem alguma coisa ali também Deixa eu ver o que que é Aparentemente Onde? Aonde? Perfeito Viu só galera? Como é importante ter mísseis Eu sou horrível Pra dar tiro Tá? O que eu peguei? O que eu peguei? Foi um farol? Acho que foi um farol Eu deveria ter olhado Mas tudo bem Vamos lá nos debris Vamos achar o que que tem lá né Na real Vamos não Ah eu quero fazer outra coisa Que também é importante galera Pera aí Vou fazer isso aqui Que é bem importante Tá vendo tanto que eu tô lento? Eu tô bem lento Tá bom? Eu vou colocar mais um propulsor Aqui galera Vou comprar mais um propulsor Aqui porque senão Fica lento assim Não dá não Vamos reparar aqui Tô aqui no comércio Equipamentos Eu quero um Booster de velocidade É isso? Acho que é você mesmo Que eu quero Estabilizador de inércia Não Propulsor lateral Não Acho que era você mesmo Esse motor aqui Eu ainda não posso Esse motor aqui eu ainda não posso Isso aqui vai ser só mais pra frente também Eu preciso de alguns níveis E algumas coisas ali É acho que era justamente você Vamos colocar o booster de velocidade aqui Equipa Beleza Então agora eu tenho dois Boosters de velocidade equipado Certo? Beleza Ok Um comércio que eu consigo vender isso Cara Pior que eu consigo Olha isso Vende aí Beleza Ok Legal Então agora vamos lá Fazer o que a gente tem que fazer Nossa Ficou bem mais rápido Ficou insanamente mais rápido Vamos chegar ali nos debris Eu vou mostrar pra vocês Campo de detritos A gente tá chegando aqui nele Repara que tem uns Os asteroides aqui Outras coisas desse tipo Beleza Ai Deixa Tem alguns detritos ali no meio Esses cristais aqui São coisas que a gente quer Tá galera Que vale uma bela grana Tá Ele tá me mandando minerar agora Não quero minerar aquilo ali não Quero minerar um vermelho aqui Pra minerar botão direito Tá Porque a minha nave Ela tá equipada dessa forma Isso que demora um pouquinho Né Ok Quase lá galera Pronto Ok Beleza Pegamos um minério aqui Um minério aqui Inclusive Deixa eu Colocar isso aqui Vai pra frente Aparentemente Eu realmente tenho que pegar um desse Porque senão você não vai Deixar eu sair Né Vamos pegar aqui Tá Eventualmente a gente vai analisar Tem um debris ali no meio Aquele negócio brilhando azul ali Galera São debris Tá A gente vai analisar isso Ver se a gente acha alguma coisa Né Pegamos um cristal azul Interessantíssimo Ah Falta o minério Aqui Que fugiu de alguma forma Vou empurrar aqui um pouquinho Pronto Tá ótimo Chega de minerar Né Eu quero vir aqui agora Deixa eu só mostrar pra vocês Geralmente tem um item Que fica Tá Olha só Tem um item ali É que o negócio tava no meio Vou apertar a J Daí eu faço A análise ao redor Né De acordo com essa análise Eu posso descobrir Mais itens Ou menos itens Aqui só Achamos umas tranqueirinhas Nada demais Vamos pegar a sucata aqui Vamos pegar aquele cristal ali Azul aqui também Costuma valer uma grana Tinha mais uma coisa brilhando Era aquele cristal azul ali Eu acho que era o cristal Né galera Beleza Ah O minério vermelho Tá Eu vou contar isso aqui pra vocês No geral O minério vermelho Ele vale mais grana Tá galera Deixa eu apertar J J não Perdão Quero apertar TAB aqui Vamos marcar a estação aqui Pra gente ir pra ela Tá certo Beleza Marquei Marquei não Marquei né Ok Vamos pra lá então galera Ok galera Chegando aqui ó Cheguei aqui na estação Vamos entregar Olha só Então a toca do coelho Tá completo né A gente vai receber Esse holocron azul aqui Maravilhoso Completa a missão aí Provavelmente a gente ganhou ele E a gente já pega a próxima missão Que é vá para a estação civil Repara que ela tá com quatro aqui Tá vendo Ah Eu vou receber grana basicamente Ok Ah E também nós Entregamos o transporte carga Isso Eu cliquei sem querer Eu deveria ter olhado o que que era Mas tudo bem Ah Complota essa missão Complota Completa Meu Deus galera Que dificuldade de falar Completa essa missão aí Tá bem Tá ótimo né Deixa eu ver se tem mais missões aqui pra pegar Aparentemente não Ah Tem mais pessoas pra gente contratar Meio que não vale a pena Isso aqui a gente já descobriu A gente tem que ir pra estação civil Número quatro agora Poderia comprar a localização dela Poderia galera Mas eu não acho que é tão difícil Não nesse início aqui pelo menos Porque provavelmente Porque provavelmente tá A estação civil Ela vai tá aqui Provavelmente ela vai tá aqui Ou será que ali é o portal Não O portal tá aqui O portal tá aqui Provavelmente a estação tá ali Tá Costuma funcionar dessa forma Vamos pra lá Vamos tentar entregar ela lá Let's go Ah Deixa eu apertar C aqui também Pra gente comprar Mais pontos aqui Ah Na barganha né Ok Let's go galera Eventualmente eu vou Resentar Colocar um pouco mais voltado Pra combate Mas por enquanto Isso aqui tá ótimo né Vamos Vamos indo pra aquela missão ali Aparentemente eu descobriu Um portal aqui Deixa eu ver É o portal ali embaixo Tá Mas não é isso que eu quero não Eu quero Esse é o portal Não Essa é a estação mesmo Que a gente tava atrás Beleza Vamos chegar aqui nela Barra de espaço pra apagar Eu ataquei a estação sem querer Ah Tem um mau apresentimento aí Isso Contato a esclarecer as coisas Aparentemente eu tenho que conversar Com alguém aqui Ok Deu perguntar o que aconteceu com ele Completamos aqui Entrega local do sistema A Edge Alto Galáxia Etc Completa a missão aí Tá ótimo Então Isso aqui era Mais Mais Coisas que eu poderia Comprar aqui Pra descobrir localizações E tudo mais Aparentemente eu já sei de tudo daqui Ah Quadro de missões Tem algumas coisas aqui ainda pra fazer Tá vendo Nível 3 Nível 5 E tal Ah Vamos pegar essas missões aqui Galera Porque realmente não tem por que A gente não pegar Tá Ah Ok Acho que tem algumas missões ali De De eliminar Outras naves Deixa eu dar uma olhada aqui No comércio O que que eles tem Analisador de asteroides Eu acho que eu não tenho um desse É bom a gente comprar O restante a gente tem Tá O restante a gente tem Radar básico a gente tem Carregador de escudo a gente não precisa mais que isso Dois geradores de escudo eu acho que já tá ok Refuso de casco Qual que é a diferença desse Qual que é a diferença desse pra esse Esse tem ponto de armadura 20 Esse aqui tem 28 Ah Tudo nível tecnológico 1 Interessante Ah Minha nave Só pra eu entender Qual que ela tá usando Qual que ela tá usando Ou ela não tá usando nenhum Eu tô cego Eu tô cego né A impressão que eu tenho é que ela não tá usando nenhum Tá bom Então Aqui no comércio Equipamentos Reforço de casco Comprar isso aqui Compramos Tem o dois ali Por acaso agora Tá bom Vamos aqui no hangar Deixa eu instalar essas coisas Equipa aí um Consegui equipar mais de um Na real consigo Então posso usar uma nave gigantesca Não né Porque eu só posso ter 16 equipamentos Tá bom Essa é a minha resposta Ok Aqui nós temos o Walter que tá como passageiro Seria interessante Que ele não fosse passageiro Copiloto Ah Eu não tinha designado ele como copiloto Acredito galera Tá zoando Ok ok Agora a nossa nave Vai ter coisas aqui né Vamos olhar as missões Eu tenho uma missão pra esse lado aqui Deixa eu ver O que que tá rolando Eu tenho uma missão aqui Eu tenho uma missão aqui Tá bom Vamos lá cumprir elas galera Beleza galera Chegando aqui nos destroços né Já achei ele aqui Beleza Coisa de recompensa etc Vou pegar aqui A gente aperta J contigo aqui perto Faz o scan ao redor Tá vendo Fizemos o scan ao redor Pegamos as coisas Um pouco sucato aqui Umas tranqueiras E beleza né Então missão completa Aqui não tem muito mais coisas Pra se fazer não Ah Eu tenho entrega de missão aqui Eu tenho entrega de missão lá Vamos nessa região aqui primeiro né Mais ou menos nessa direção Let's go Ok Cheguei aqui Deixa eu conversar com ele Completo essa missão aí Thank you Ah Provavelmente tem mais missões aqui Não Tá bom Tranquilo Tem uma nave hostil ali Vamos lutar com ela Não Eu não quero lutar com ele Vem cá Pois não filha da mãe Beleza Suíto com sucesso Acho que isso aqui era uma missão Tá Acho que era uma missão Vamos pra próxima missão ali Ok galera Eu acho que eu tenho que falar com essa nave aqui Vamos tentar extorquir ela Na real ela extorquir Eu Sem querer que me envolvi Numa fria Oh no Corre 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 Out 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 Vamos ver se eu consigo atacar Torpedo Joguei um torpedo Consegui destruir ela Ok Ah Tem mais algumas naves aqui Vamos continuar fugindo Ok Perfeito Out 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 Beleza Cara Torpedo salva demais Meu Deus Torpedo salva muito Beleza Ok Out Destruir com sucesso Tem um analisador de asteroide aqui Teve outra coisa que caiu ali E eu achei que a gente ia pra Valagola Pra ser muito sincero Muito sincero Tá Aparentemente capturei um cara aqui Ok Entendi Beleza Vamos ver pra onde eu tenho que ir agora Sinceramente eu não sei É por ali mesmo galera Lá naquela outra estação Let's go Vamos lá Ok Missão completa aqui Troca do coelho Tal Isso aqui Habilitamos um monte de coisa ali Perk Alguns perks né Perk de background Estravado Ok Isso aqui é o miner Isso aqui é o trader Isso aqui é o pirata Legal Beleza Ok Habilitamos as coisas aí Vamos reparar nossa nave Que tá feio o negócio né Repara que aqui eu tenho um carinha agora Que também é especialista Tá vendo Eu acho que eu não consigo equipar esse cara Então não faz muito sentido Certo Designar Já tem copiloto ali Então Realmente eu não consigo fazer ele Deixa ele aí de passageiro Enquanto eu consigo carregar ele né Aqui no comércio Eu poderia vender essas coisas Ou eu poderia equipar também né Mostra a chance de dobra de cristais e asteroides Cara isso é interessante Eu consigo equipar isso aqui Será Deixa eu ver Hangar Posso equipar isso aqui Sem problemas Na real posso Ok Tem um outro analisador aqui Equipo também Ah na real Ou é um ou é outro né Tá bom Carrega isso aqui Não deixa lá fora não O que que é isso aqui Desmonta pra aprender o nível tecnológico Eu gostaria de desmontar isso aqui Como é que eu faço Desmontar Ok Desmontei Aprendemos algumas tecnologias Tá ótimo Analisador Céu de energia Sucata Minério Minério E ferro cinza Ok Nada disso eu quero Eu aprendi aqui um kit de upgrade Não sei exatamente o que faz Ok Utiliza dois base componentes Dois microchips Eu poderia criar um desse Na real Poderia Eu acho Não Não tem os materiais Ok E componentes básicos Utiliza sucata e ferro Tranquilo Ah Tem algum outro Blue imprint que eu saiba Não Aparentemente não Ok Ah Armas customizadas Uh Dá pra fazer isso Sério Cara Gostei dessa ideia E melhoria no No A nossa A nossa nave Ok Nada disso Eu quero na real Vender essas coisas Vende aí Melo de energia Preço médio de 21 Aqui eles estão pagando quanto 21 Tá bom Vende tudo aí Amunição de míssil Não Sucata Pô Sucata a gente usa né Minério de ferro Eles não compram aqui Ferro vermelho É Ferro Ele tá pagando meio barato Aqui Vou vender também não Ok 33 minério de ferro Cinza Vende aí Então ótimo Beleza Beleza né Poderia comprar outra nave Galera Talvez Vamos ver Qual que é o preço da nave Aqui as naves mais baratinhas Meu Deus 3.400 A navezinha aqui A Galaxy Que é um igual a mim É 6.000 Holy Tá bom Então deixa pra lá né Vamos ler Completar a nossa missão Agora galera E galera Cheguei aqui Tá Vamos conversar com eles Completa essa missão Você não sabe Etc Que é isso Vai me dar uma navezinha Eu gosto Quem pode escolher um desses Analisador de detrito 24% Procurar sucata Mostra Mostra mira inteligente Bônus de dano pra arma de 3.5 1.2 de alcance de salto 6% de custo de salto Cara tem muita coisa interessante aqui Analisador de esteroides Instala analisador de esteroides Ganho de denuneração 12% Isso aqui Instala Codex de comércio 1.2% de desconto Em mercadorias Isso aqui Eu quero Lute detection range 69,9 E toca um som Quando a gente passar Por perto dele Uau Tá bom Gostei Qual que eu quero galera Qual que é a ideia Aqui né Ganho ou procurar sucata É bom Mas sucata é bem raro Então melhor não Bônus de dano nas armas Cara eu gosto Tá Bônus de dano nas armas Sempre é útil Acho que a gente pegar Bônus de dano na arma né Acho que realmente É mais útil Aqui eu acho que não tem Bom Tem algumas missões Que a gente poderia pegar A gente pode ir pro próximo sistema Também sem grandes problemas né Deixa eu só instalar O computador de combate aqui Não, não, não O que? Não, não, não Espera Minha nave mudou? Não né Cara eu tô achando Que minha nave mudou Yep Minha nave mudou Oh no Pera Eu quero Eu quero Oh no Cadê a minha Fucking nave Hangar Não quero O que que tá nela What? Enfim Whatever É isso Ah Lindo Galera é o seguinte É hora de encerrar esse episódio Tá Eu preciso entender um pouquinho melhor O que aconteceu aqui com as nasmas Eu vou encerrar esse episódio Se vocês gostaram Deixa nos comentários E pedindo por mais episódios Que eu posso trazer mais conteúdo Desse jogo aqui pra vocês Tá bom? Mas eu queria ter vocês comigo Aquele abraço do Aka E até mais Tchau tchau